Inscreva-se no canal Eugênia Silva Olá gênios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Alessandro Almonte perderá toda sua herança para Fabiola. Após o teste de DNA ter dado negativo, ser acusado de ter matado Benjamin Almonte e ainda levado a um acidente de avião, Alessandro será dado como morto e perderá toda sua herança. Fabiola vai lá, ela irá expulsar Monserrat de sua casa apenas com a roupa do corpo e alguns objetos da moça. Após ganhar toda a fortuna de Alessandro com a ajuda dele, porque ela pode convencer Monserrat. Foi isso pessoal, comenta aqui abaixo o que você achou, se inscreve no canal, deixa seu like. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo. E aí E aí